Bom dia meus amores, passando rapidinho para desejar a todos um feliz dia das crianças e deixar um conselho, nunca deixe a sua criança interior morrer, porque é ela que nos dá alegria, sonhos, força de vontade para correr atrás dos nossos sonhos ideais e é ela que muitas vezes nos ampara nas tempestades aí da vida que tem, né? Sempre tem. Então cuide da sua criança interior, porque tenho certeza que ela vai fazer total diferença na vida de você. Um beijo para quem tem filhos também, filhas e é o presente de Deus também, né? Os filhos. Criança é anjo, criança é alegria. Então sim, mesmo no passar da idade, somos eterna criança. Feliz é quem tem sua criança dentro de si para contagiar a todos com muita alegria. E também hoje, né? Dia de Nossa Senhora de Aparecida, que ela abençoe e derrame aí com seu manto sagrado muitas bênçãos, muita paz na vida de todos nós. Tenham um excelente dia com muita luz, muito brilho, muito amor. E é isso. Criança é só sinônimo de felicidade. Não deixe a sua morrer. Cuide dela, pois ela cuidará de você. Amo vocês, curte, comenta, compartilha e Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.